De volta aqui no programa Top Vendas, Thermo System, uma das melhores marcas em ducha que existe hoje no Brasil. E tem um super lançamento que você vai conferir na tela agora. A Thermo System traz pra você a ducha eletrônica Óptima. Olha só que maravilha, olha o tamanho dessa ducha, olha o design. É banho de ombro a ombro. Agora seu banho vai ficar completo. Além de ter a temperatura certa, também vai ter a água na medida certa com o espalhador de 30 centímetros. O formato elíptico do espalhador da ducha Óptima permite que a água caia sobre todo o corpo, cobrindo a extensão de um ombro ao outro, deixando o banho muito mais gostoso. Confira também, olha só, a faixa indicativa de temperatura. Permite visualizar o nível de temperatura utilizado na hora do banho, possibilitando maior economia de energia elétrica. Lembrando, a ducha Óptima é uma ducha eletrônica. Tem um controle total de temperatura no alcance de suas mãos. Instalação super fácil e rápido. E você encontra também na versão turbo, indicado para residências com baixa pressão de água. Esse é o novo lançamento da ThermoSystem. Ducha eletrônica Óptima. Você tem que ter uma dessa em casa, hein? É banho de ombro a ombro. Muito mais conforto para você. ThermoSystem. A vida na temperatura certa.